Música 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 Amigos, eu sou isso que eu, quando eu lhe faz mal Eu tenho a outra, sou o meu exercício e eu Como os amigos, eu sei que a minha mãe é o que eu vou falar Amigos, eu sou o meu exercício e eu sou o meu exercício Amigos, eu sou o meu exercício e eu sou o meu exercício Eu tenho a outra, sou o meu exercício, eu sou o meu exercício e eu sou o meu exercício E eu sou o meu exercício e eu sou o meu exercício falou o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL